A idosa Ruthiene Pereira Lessa morava há mais de 20 anos nesta residência na comunidade Monte Sinai, Cidade Nova, zona norte da capital. Na manhã desta segunda-feira, os moradores daqui ficaram surpresos com a notícia de que a idosa havia sido assassinada. Quem encontrou o corpo foi a filha da idosa. Segundo a polícia, a faca usada no crime e um bilhete foram deixados ao lado da vítima. A polícia disse que a vítima foi degolada. Familiares suspeitam de crime passional e apontam o ex-marido da idosa com quem havia rompido o casamento há mais de 20 anos como autor do crime. Nos últimos dias, o homem tentou uma aproximação com a filha que tinha com a idosa. Houve uma aproximação dele, a filha relata que há uns dois meses já, um contato com a filha, que ele não tinha contato com a filha e depois começou a se aproximar da filha. Aconteceu esse fato aí. Aí ela está mantendo contato hoje desde cedo com ele e já desligou, não responde mais. Ruthiene era sogra do subcomandante da polícia militar do Amazonas, coronel Álvaro Cavalcante. A faca e o bilhete recolhidos no local do crime foram levados para a perícia no Instituto Médico Legal. Mais três assassinatos foram registrados nesta segunda-feira em Manaus. Na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, o Anderson Kennedy Meirelles, de 24 anos, foi executado com cinco tiros nas costas quando voltava de uma festa. Já na comunidade Nossa Senhora de Fátima II, também na Zona Norte, o ex-presidiário Carlos Alberto Marques foi executado também com cinco tiros na frente da residência onde morava com a família.